Já faz tanto tempo E toda acabou Mas meu coração Uma solidão Que lhe se acostumou Eu só penso nela Não tem solidão Toda no supor Dá um dia inteiro Quando chega a noite Tenho desespero Não aguento mais O vida de cão Chaco alguma coisa Aí pra eu beber Eu não consigo Me controlar Esse amor passou Estou de um limite Gostou precisão Desabafar Trago alguma coisa Aí pra eu beber Mas não fico triste Se eu chorar Estou apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Eu só penso nela Não tem solidão Não tem solidão Toda no supor Dá um dia inteiro Quando chega a noite Tenho desespero Não aguento mais O vida de cão Não tem solidão Trago alguma coisa Aí pra eu beber Eu não consigo Eu não consigo Me controlar Esse amor passou Estou de um limite Gostou precisão Desabafar Trago alguma coisa Trago alguma coisa Aí pra eu beber Mas não fico triste Se eu chorar Estou apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Essa é pra você Alexei Alguém Tudo que é gostoso A gente tem que repetir Amar você pra mim Não é muito especial Um amor é dois É muito bom em se viver Criando do meu jeito Eu só quero é só você Eu grito o seu nome Você nomeou Meu povo se acostumou com o seu E olha pra mim Vê você tem pideira Uma grande besteira Acabar de uma vez O nosso amor O nosso amor Oh, oh Glória O nosso amor O nosso amor Oh, oh Glória Alô meu cumpade Tá onde me tô É pra você também Tudo que é gostoso A gente tem que repetir Amar você pra mim Não é muito especial Um amor é dois É muito bom em se viver Criando do meu jeito Eu só quero é só você Eu grito o seu nome Você nomeou Meu povo se acostumou com o seu E olha pra mim E olha pra mim Vê você tem pideira Uma grande besteira Acabar de uma vez O nosso amor O nosso amor Oh, oh Oh, oh Glória Com o nosso amor Com o nosso amor Oh, oh Glória Diretamente do bada rabada Pra mim, Zé Carlo Zé Carlo Zé Carlo Ao vivo Zé Carlo Essa é pra você Marco da joada Vamos por ti Ao vivo Alô, mira Zé Carlo Zé Carlo Zé Carlo Zé Carlo Zé Carlo Zé Carlo Nada, amor Que eu já te dei Que você não deu valor Mas agora eu acordei Arranchei um novo amor Que não me protege de mim E me acerta do jeito que sou Sei que sou todo um santo E não quero se beber Tenho minhas qualidades Que supera meu defeito Agora você quer voltar Já não sou eu, não te aceito Estou apaixonado, todo mundo sabe Te peço que você, que largue do meu pé É tanto amor, essa cidade não cabe Me deixe, por favor, amar essa mulher Me deixe, por favor, amar essa mulher Me deixe, por favor, amar essa mulher Que bom Alô, Jair, sou meu irmãozinho também, Jair Essa é pra você também, Jair Alô, Max Forrozão Nego ré Sei que sou nenhum santo E não quero se beber É minhas qualidades E supera meu defeito Agora você quer voltar Já não sou eu, não aceito lá Estou apaixonado, todo mundo sabe Te peço que você, que largue do meu pé É tanto amor, essa cidade não cabe Me deixe, por favor, amar essa mulher 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 Alô, Ivo Alô, Ivo Alô, galera do azulão Vamos recordar o passado Vamos viver Presente também Calví Vamos recordar É quando o nosso sonho Quando já passou A minha vida me entreguei E eu te amei Todo é meu mundo Aqui eu dediquei Alô, Diego Amor, Amor, Amor é meu Será sempre Seu amor Amor, Amor, Amor é meu O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus Será sempre Teu amor Encontra o nosso sonho O ano já passou A minha vida me entreguei Eu te amei Todo é meu mundo Aqui eu dediquei A boca era tão linda Tão cedo acabou A minha vida me entreguei Eu te amei Todo é meu mundo Aqui eu dediquei Amor, amor é meu O ano é como o século Orelor Será sempre Seu amor DJ Adriano R. Esse é pra você O menino E grava só ao vivo Vem cá Vamos brincar Vamos brincar A ração do meu Sou teu amante Procure 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 Tudo que você me fez, oh, beleza Tudo que você me fez, que me fez Alô, Felipe Dumas Ah, se sobrar, pode ir Quando voltar, não estarei aqui A te esperar, nesse lugar Você não vai me encontrar Você diz, eu amava Eu te vou, acreditava Nesse teu falso amor E tanto machucou Ah, eu agora não te amo mais Já não sou aquele novo rapaz E você me enganou Com palavras de amor Mas não esqueça Tudo que você me fez Oh, beleza Tudo que você me fez Tudo que me fez E me fez E me fez E me fez E me fez Abração, feminina de futebol clube Não vou te pôr Não vou te pôr Não sou teu amante Sou tua mulher Tenho te buscar Você vai comigo Por bem ou for mal Eu quebro essa quenga E quebro no pau Eu rodo a banhão Por isso eu quero E tenho o direito E tenho o direito Uma mulher safada Ah, pra mim Não vou te pôr Não vou te pôr Não sou teu amante Sou tua mulher Tenho te buscar Você vai comigo Por bem ou for mal Eu quebro essa quenga E quebro no pau Eu rodo a banhão Mas quero você Sou eu que trabalho Pago tua comida Tua roupa, cigarra E sua bebida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Homem safado pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Homem safado pra mim Alô, Degui Estilo Salão, diz aí Alô, Degui Vamos curtir Ao vivo Minha filha Não tenha sentido Alguma mencão Vem ser De repente Surgiu minha mente Alguma mencão Vem ser Se a vida É para quem amar Tanto faz Está perto ou distante Mas se eu faço Questão de ficar Com você tão distante Anjo bom Quer aparecer Na minha vida Anjo bom Que mostrou Uma saída Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom Que mostrou Uma saída De acabar De acabar De ver Com a minha solidão Anjo bom Fica para sempre Do seu coração De acabar De ver Com a minha solidão Anjo bom Fica para sempre Do seu coração Alô, preto Como se fosse você Tudo começou aí Com a brincadeiras Hoje estou aqui Fazendo Meu primeiro CD Carpina Sempre faz assim Amar É aquelas pessoas Que chega assim Ó Aquele camarada Tudo começou Me conhece Sabe muito bem Oh Minha vida Não tenha sentido Algum barbicom Vencer De repente Surgiu minha frente Algum barbicom Vencer Se a vida É para quem amar Tanto faz Está perto ou distante Mas eu faço Questão de ficar Com você Tão distante Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom Que mostrou Uma saída Anjo bom Que apareceu Na minha vida Anjo bom Que mostrou Uma saída Te acabar De ver Com a minha Solidão Anjo bom Fica para sempre Do seu coração Te acabar De ver Com a minha Solidão Anjo bom Fica para sempre Do seu coração Eu descobri Amor Em seu olhar Estou feliz E quero Acreditar Quero ao menos Espalhar Algum Eu vou cantar Quando eu te vi Irias Me dizer És para mim Terás Meu bem Querer E os teus olhos Eu achei A ração Para viver Vamos sair Lá da lado Do jardim Sentei que o mundo Foram feito Para mim É de meu amor Ao que eu Me cita assim Minha vida Ao teu lado Não tem fim Eu descobri Amor Em seu olhar Só estou feliz E quero Acreditar Quero ao menos Espalhar Ao mundo Eu vou cantar Ao mundo Eu vou cantar Ao mundo Eu vou cantar Vamos sair Vamos sair Lá da lado Do jardim Sentei que o mundo Foram feito Para mim É de meu amor Ao que eu Me cita assim Minha vida Ao teu lado Não tem fim Eu descobri Amor Em seu olhar Só estou feliz E quero Acreditar Quero ao menos Espalhar Ao mundo Eu vou cantar Amor Vamos matar a saudade Oh, minha esposa Michele Foi você que exace Acabar com o nosso amor Esse motivo chega ao fim Tudo agora terminou A lembrança me guardei Até hoje não esqueci Só você mesmo vai lembrar Não consigo mais te amar Não vá Acabar que mal começou Porque você é o único amor Alô Zeca Acabar com o nosso amor Esse motivo chega ao fim Tudo agora acabou A lembrança me guardei Até hoje não esqueci Só você mesmo vai lembrar Não consigo mais te amar Não vá Acabar que mal começou Porque você é o único amor Vamos matar a saudade Música Tua, tua, cai Vamos no clima, acolhendo o pregão vivo Vamos quebrar Vamos balançar o cheiro E não me enxugue, apenas sua imaginação Quero só ter um cor em mim, o seu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu sair Te amo, meu beijinho, não vou te trair Eu não vou te trair E não me enxugue, apenas sua imaginação Era só teu, moreninho O seu coração Chugue, acumilho, imaginação Era só teu, moreninho O seu coração Abacate! E não me enxugue, não vou te trair Oh, vamos recordar Se você quiser saber, o meu estou Estou, doutor, ô, doutor O seu amor Estou doente por você De mal eu estou Isso é melhor Agora, se eu tiver o seu amor A minha doença é paixão É tristeza, é saudão É tão fácil, é tão fácil Esquecer Vem, dá um jeito Nessa dor Não me enxugue, não me enxugue, só que cura Se eu tiver o seu amor Só melhor Agora, se eu tiver o seu amor Alô, Didi Vamos recordar, vamos voar Alô, Felipe Dubão Seu patrão Não consigo viver Se deu o seu amor Se deu o seu amor Na minha vida E um toque de seu amor Não tem saída Amar, amar Sei que vou te amar Seu teu amor Supera tudo É como um pássaro Que voa Que voa, voa, livre E sem cessar Voa, voa Voa, livre Como um pássaro Vai fumando No infinito E lá no céu Irá chegar Voa, voa Voa, livre Como um pássaro Vai fumando No infinito E lá no céu Agradeça a Deus E lá no céu Vamos pra cá A saudade do homem aqui do negão Pé dentro do brega ao vivo Que bom O reino é feio, a sangue nordestino Órgulho e o êxito Essa terra de som A pistolina do alto mais linda A noite que fascina Escuta o som do mar Do maracadão Curar o som do nordeste O homem cabra da peste Acho que nem Guará Nem o que pra andar Vai do coração Tanta humilhação Sofre melhor Iô, 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 iô Ai, 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 ai Alô, toda, espetinho Alô, toda, sim, ó Alô, toda, sim, ó Alô, toda, sim, ó Acho que nem Guará Veio que cantar Sai no coração Tanta humilhação Sofre, medidor Ai, 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 ai Sofre, medidor Sofre, medidor Você tá escutando o número 10 do Brega? Você me ignora Só porque eu sou pobre Mas se eu fosse um rico Você seria pra mim Você me despreza Dizem que eu não presto Mas se eu fosse um resto E não me quer me matar E não me dá o seu amor E me vá o sofredor E me vá o teu amor Em a pena de mim Não me dá o seu amor E me vá o sofredor E me vá o seu amor Em a pena de mim Mas com a rocinha Do primeiro cedeiro Do primeiro brega Chegando! Você me ignora Você me ignora Só porque eu sou pobre Mas com a rocinha Mas se eu fosse um rico Você seria pra mim Você me despreza E se eu não presto Mas se eu fosse um resto E não me quer me matar Não me dá o seu amor E me dá o sofredor E me dá o seu amor Em a pena de mim E não me dá o seu amor E me dá o sofredor E me dá o seu amor Em a pena de mim Em a pena de mim Dá o seu amor, me faz o sofredor Dá o seu amor, nem a pena de mim E não dá o seu amor, me faz o sofredor Que traz o seu amor, nem a pena de mim Essa vida tudo passa, e continua até esperar Por alguém que ainda queira, o amor que seu padrão A minha história é comum, é como tantas outras Que gente joga, como eu Alô Filipe do Banco Tudo que pra aquele dia, tivesse muita mocidade Mas você com essa mentira, bateu sem me abusar A minha história é comum, é como tantas outras Que gente joga, como eu Essa vida tudo passa, e continua até esperar Por alguém pra que um dia, tivesse muita mocidade A minha história é comum, é como tantas outras Que gente joga, como eu Tudo que pra aquele dia, tivesse muita mocidade Mas você com essa mentira, bateu sem me abusar A minha história é comum, é como tantas outras Que gente joga, como eu Vou morrer, vou morrer, vou morrer Deixar de agradecer aqui, a galera que Chegou de dentro do mapa, tá derrubada Meu amigo Zé Carro, minha esposa Conheço de ti A todos vocês Um beijo Tendo brega Valeu! Tu gosta da sacanagem? A ação Encontro Com frica subjects Conar Com frica Com frica Sua Com frica 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 Cato Fala Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma